Pera aí, pera aí, mais um lançamento do Murilo Azevedo Ah, moleque tá pica no YouTube, pô Ah, agora vai, essa vai tocar em todas as quebradas Escuta aí, escuta aí O neguinho já chamou na voz, já mandou na rima É só moleque paloso que chega veloz Elas fingem que não gostam e nós fingem que acreditam Elas pensam que me engana, mas entra no nosso clima Nós toca fire no brim, roncando as naves na pista É tanta velocidade, que até travos para abrir Mas embarquei, passei de nave, ela me viu brisou De corda, teteira, relógio, uma chave, é hoje mais tarde Embarquei, passei de nave, ela me viu brisou nos trajes De corda, teteira, relógio, uma chave, e hoje tem baile É só meu palhinha Sai, recalquei, mesmo que eu tô ouvindo, DJ Bequinho Ah não, não tô acreditando nisso O neguinho já chamou na voz, já mandou na rima É só moleque paloso que chega veloz Elas fingem que não gostam e nós fingem que acreditam Elas pensam que me enganam, mas entra no nosso clima Nós toca fire no brim, roncando as naves na pista É tanta velocidade, que até travos para abrir Mas embarquei, passei de nave, ela me viu brisou De corda, teteira, relógio, uma chave, é hoje mais tarde Embarquei, passei de nave, ela me viu brisou nos trajes De corda, teteira, relógio, uma chave, e hoje tem baile Embarquei, passei de nave